Música Estamos de volta e a partir de agora convido você a matar um pouco da saudade da França Com as dicas gastronômicas da mercearia do francês Sali Apresento para vocês o chefe francês Steven Kerlo Bomsoir Bomsoir, meu senhor Tudo bem com você? Trê, très bien Bienvenue Aí você me pegou, hein? Mas tudo bem, o francês eu estou aprendendo Bem-vindos Eu falei para ele que eu estou aprendendo a falar francês e ele já quer que eu use o meu francês Mas eu vou demorar um pouco, confesso Uma hora de graça Ele adotou o Brasil para viver, um homem que viajou pelo mundo, mas resolveu ficar nesse canto charmoso aqui da cidade de São Paulo, né? Feliz com a cidade de São Paulo? Muito feliz, realmente muito feliz aqui com esse bairro de Genópolis, essa praça que a gente tem na frente do restaurante Então, um dos cantos que eu mais gosto de saparro mesmo é aqui na mercearia Eu pergunto isso porque, né? É um chefe nascido na gema de Paris, né? É um parisiense que adotou o Brasil antes Teve sua passagem pelo México, pela Argentina Mas ele falou, olha, desses países todos Depois da França, o melhor é o Brasil Acertei, né? Sem dúvida nenhuma Eu quero começar com você, falar um pouquinho da mercearia do francês Como é que surgiu a ideia aqui para São Paulo? Então, eu já estava morando a saparro há um certo tempo E, bom, como que eu sou sendo francês, a ligação com os bistrôs, a comida francesa sempre está no meu coração E a mercearia nasceu de uma proposta que mistura um pouco o boteco brasileiro com o bistrô francês Então, a gente pegou algumas coisas que seriam mais os petiscos brasileiros Mas colocando o astral, o serviço de uma comida, de uma casa francesa Então, hoje, por exemplo, vocês vão degustar a ratatouille nossa O mexilhão com frita, um crème brûlée Tudo isso que são bem tradicionais nossos francês Mas, em outro momento, no Rappi Hour, vocês podem também comer um pastel Se vocês estão afim, que a gente tem também pastéis aqui Toda sexta-feira, lembre-se bem, meu querido público Toda sexta-feira, eles servem aqui o mexilhão Que esse mexilhão, ele tem uma história bem carinhosa para chegar até a mesa do seu cliente aqui, né? Sim, a gente serve o mexilhão só na sexta-feira Para garantir o frescor do produto para o cliente Ele sabe que só na sexta a gente trabalha esse produto E a gente trabalha com um parceiro no sul do Brasil Que retira os mexilhão da água na quinta-feira à tarde Ele viaja do avião, chega aqui sexta-feira da manhã E já no final, na sexta-feira da noite, acabou nossas poções e não tem mais para o dia seguinte E aí você aproveitou, né? Para harmonizar com um bom vinho francês também? Claro! Usa um vinho francês seco, a Miscadet, que é clássico nosso da harmonização com... Tanto com osa como mexilhão Que é um vinho assim que vem de uma região que é a noroeste da França, perto do Vale do Loire, do Norte Que é uma região que justamente produz muito também mexilhão e osa Uma coisa posso falar para vocês seguradamente Esse mexilhão eu nunca comi nada igual Uma delícia de molho, fantástico! Ah, eu vi você comer e já vou comer, depois eu vou ser Que me deu fome de comer um dos meus também agora O molho, o segredo... Porque o mexilhão é fácil de fazer, meu, gente É bem complicado porque tem um segredo nesse molho dele aí que é brincadeira É, a gente usa o creme de leite fresco e usamos vinho branco Todo o segredo é poder justamente usar a boa proporção entre os dois E deixar o tempo, e não deixar cozinhar demais Para o creme de leite não virar uma manteiga Bom, você estava falando ratatouille também? Sim, a ratatouille, isso é uma entrada que a gente faz aqui Que a gente se inspirou na época que tive o filme Ratatouille Que fez um grande sucesso aqui no Brasil Então a gente criou uma ratatouille nossa com queijo de cabra Que é uma especialidade que usamos bastante aqui A gente trabalha bastante com queijo de cabra aqui na mercearia Então uma interpretação da ratatouille Que é um prato que vem do sul da França, da Provence Que também é uma região que tem um clima Como o Brasil, assim, bem gostoso, bem quente Então um prato que é bem agradável Como um dia bonito, um dia do calor Como uma entrada E que pode também ser compartilhado Comido, comer como um tapas Entre vários amigos da entrada E de sobremesa fizemos o clássico nosso A tradicional crème brûlée Que a gente faz com baunilha de Madagascar A gente importa a nossa própria baunilha de Madagascar Para fazer o nosso crème brûlée E a baunilha brasileira não é boa? No Brasil não tem baunilha, na verdade, própria A baunilha ou vem, normalmente, da Polinésia Ou vem do Madagascar E esse vinho de sobremesa Para deixar mais encantada ainda a sobremesa Lá, sem dúvida, vou votar num vinho francês do novo Um soterne Que não tem muito como errar Um vinho assim, fortificado, de sobremesa Que se casa muito bem, justamente Com o gosto da baunilha de Madagascar Ele foi presenteado Inclusive nós estamos gravando lá Vou falar da Torre Eiffel Por favor Vou falar dela Tudo bem com você, querida? Ele foi presenteado por uma cliente dele Que achou isso aqui no antiquário Lá no Buenos Aires Isso Então, pouco depois que a gente inaugurou Sete anos atrás Uma cliente nossa Estava em Buenos Aires Viu a Torre Eiffel Tira o foto Me mostrou Mas não estava com a situação Não poder trazer ela Passou um mês Parou um caminho aqui na frente do restaurante E saiu do caminho essa torre Que ela mandou pra gente Do presente, afinal Olha, está sendo um prazer em conhecê-lo Parabéns pela sua ideia Pela sua iniciativa O Steven tem mais um restaurante Na cidade de São Paulo Que em outra oportunidade Depois que ele voltar de Paris Já que ele vai à França Praticamente três vezes ao ano Nós todos, lógico Morremos de inveja Confesso que dá um pouquinho de inveja Porém, desejo pra você Boa viagem São 15 dias agora, 20 dias 15 dias A final do mês E quando eu volto A gente vai praticar seu francês Ok Está fechado, está fechado E a gente vai conhecer seu novo restaurante Por favor Prazer em conhecê-lo Vou revoar Au revoar É aberto Esperou Eu aguardo vocês Não sei o que acontece Tchau, tchau.